E agora com vocês, a bodega da tradição, invadindo mais o São João! Alô, minha junina! Abre essa bodega, seu menino! Alô, já vai começar a festa da tradição, no arraiá do Ceará! Eu vou, agora é minha vez, nessa bodega tão jornina, nesse São João virei, entreguei! Simbora, seu bodegueiro! Oh, 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 é seu menino! Alô, já vai começar a festa da tradição, no arraiá do Ceará! Eu vou, agora é minha vez, nessa bodega tão jornina, nesse São João virei, entreguei! Simbora! Vem logo, que o São João já tá chegando e o povo já tá correndo na bodega pra comprar! É, pra mim, meu irmão! Papel pra bandeirinha, elástica e se aninha pro vestido enfeitar! Se tem arroz e tem fechão, tem simbora! A bodega do São João, é claro que eu vou! A voz da carneta no papel, tem a certeza que eu vou! Eu vou, agora é minha vez, nessa bodega tão jornina, nesse São João virei, entreguei! Vem logo, que o São João já tá chegando e o povo já tá correndo na bodega pra comprar! Ah, 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 ah! Se tem arroz e tem fechão, o bodegueiro do primeiro a terra dele entrega tudo com amor! Simbora! Se tem carne do sol! Pra Maria de ar, 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 pra Maria de ar. Pra Maria de ar, 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 pra Maria de ar. É minha vez, nessa bodega tão jornina, nesse São João virei, entreguei! Eita, seu bodegueiro! E é São João, senta pedido novinado, enfrentado estelado, cheio de balão. Eita, aqui vai ser zoeira, vai ser boa brincadeira, nós juntinhos na fogueira fazendo adivinhação. Não vou tardar, tenho que chegar cedo, vou falar com o sobeiro, vai, 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 vai. E a mulherada fica toda animada, pelas duas esbalhadas, tem que amecer. E que noite linda, feita com o carinho, não posso ficar sozinho, tenho só do protetor. Eu vou correndo falar com o sobeiro, pra acertar o matrimônio, e te abençoa. Ah, na boca! Ei! Ataxia! Já está de linda, eu só danço com você. E entrei, que esse São João virei. Vamos dançar na bunda é galantão. Simbora, meu João virei. A na vento, a carinha, vai estar de linda, eu só danço com você. E entrei, que esse São João virei. Vamos dançar na bunda é galantão. E que noite linda, feita com o carinho, não posso ficar sozinho, tenho só do protetor. Esse é o João virei. Eu vou correndo falar com o sobeiro, pra acertar o matrimônio, e te abençoa. A na vento, a carinha, vai estar de linda, eu só danço com você. E entrei, que esse São João, vamos dançar na bunda é galantão. A na vento, a carinha, vai estar de linda, eu só danço com você. E entrei, que esse São João, vamos dançar na bunda é galantão. São João, vamos dançar na bunda é galantão. São João, vamos dançar na bunda é galantão, simbora. E entrei, que esse São João e a carinha, vai estar de linda, eu só danço com você. E entrei, que esse São João, vai estar de linda, eu só danço com você. Eu me vendo e venha cá Pra ver esse balão voar Seu bodegueiro também quero ter ozeme Pra pegar fogo e o meu balão voar E a moçada dando viva encantado Vendo colorido esse balão voar Seu bodegueiro livre o limpar na pesada Nessa balança cuidado pra não falhar Eu tô aqui de olho arregalado Tudo bem que me pesado Eu me vendo e venha cá Pra ver esse balão voar Eu me vendo e venha cá Pra ver esse balão voar Seu bodegueiro também quero ter ozeme Seu bodegueiro também quero ter ozeme Eu comprei tudo em barco garantido Pra ficar bonito e colorido meu zanzão Eu me vendo e venha cá Pra ver esse balão voar Eu me vendo e venha cá Pra ver esse balão voar E com vocês A majestade de esse arranhar Ela que vem da medida certa A nossa rainha A medida certa da nossa alegria A medida certa da nossa alegria Eu me vendo e venha cá 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 Se for a majestade Boziane, Boziane É show! Eita, seu menino! A majestade chegou! Quando ela chega, ela faz a medida da tradição Majestade e poder, minha rainha é você A medida certa da nossa alegria A medida fiel é nossa rainha E canta, dança, nessa alegria Sou o seu freguês Maldir! Gente, sou o seu Maldir! E canta, dança, nessa força e o poder Majestade da tradição Hoje aqui é você Eu quero ouvir! A medida certa da nossa alegria A medida fiel é nossa rainha A medida certa da nossa alegria A medida fiel é nossa rainha Boziane Ribeiro A medida fiel é nossa rainha A medida fiel é nossa rainha Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima E todo mundo da paz Sim, bora da minha quadrilha A medida fiel é nossa rainha É fulipo E canta, dança, nessa força e o poder A medida fiel é nossa rainha Eita, que sonja um retador E tá chegando, vai cantar E olha pro céu, meu amor Segura, 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 segura E veja como ele está lindo Olha pra aquele balão, segura E o zagão vai surgindo Viva São João Viva Viva São Pedro Viva E que bodeca é essa? É a junina tradição E tá seu, menino Simbora, 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 simbora Simbora, minha junina Esse São João virei freguês Com a bodeca na tradição Nossa quadrilha com você E traz o quê? Traz vida, emoção Eita, seu bonequeiro Tem bandeirinha e balão Povo contente no salão Trazendo aquela alegria Fez a festa no sertão Eita, seu menino Tem compra aqui, depois pode pagar Não tenho medo, posso confiar Toma, bodeca, que eu vejo isso E a dor, vou anotar Eu vou anotar com o João Tradição Que só tá questão O quê, o quê, o quê, o quê, o quê, o quê Você vai ser feliz E paga a vista ou não Desistam de ouvir Simbora Simbora E santa questão Você vai preferir E paga a vista ou não Paga a vista ou não Desistam de ouvir Eu empreguei Eu não nego, não É pra dançar E eu me dividei Me pere mais um pouco Porque eu tô com a sua cabeça Só se eu passei Mas o São João é bom E o que eu fiz Só pra me divertir Dando o recado Eu vou previar Tá em cima da sua vida aí E agora Vou previar Pra dançar no arrasar Meu poderreiro Eu vou te pagar Tá onde? Tá na academia E agora Vou previar Pra dançar no arrasar Meu poderreiro Eu vou te pagar Tá lindo demais, meu soninho Tá na academia Vem apagar o que comprou O piado não pode ficar Confiei em você Tá onde? Tá na academia Vem apagar o que comprou O piado não pode ficar Confiei em você Tá na academia E o seu caracadinho Eu vou não nego, não Foi pra dançar no arrasar O que eu me dividei Foi, 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 foi Espere mais um pouco Que eu tô no suporco Não sabe o que eu passei Mas o São João é bom E o que eu fiz Foi pra me divertir Tantando o recado Eu vou previar Pra dançar a boca E agora E agora Com previado Pra dançar no arrasar Meu poderreiro Eu vou te pagar Tá na academia E agora Com previado Pra dançar no arrasar Seu poderreiro Eu vou te pagar Tá na academia Vem apagar o que comprou O piado não pode ficar Confiei em você Tá na academia Vem apagar o que comprou O piado não pode ficar Ah, confiei em você Tá na academia E com vocês Diretamente Da bodega da tradição O nosso rezaio de noivos Bruno e Gabriela A paixão A paixão não vai resuminar E me escrevi Na caderneta do coração Com a caneta do amor Com o sentimento de paixão E é assim Que eu canto Como é da emoção Eu engolhei o meu amor Pra revelar esse canjão O amor que eu sempre sonhei Há muito tempo esperei Pra sempre eu irei se amar Que refleteis no seu olhar Bruno e Gabriela A paixão não vai resumir A paixão não vai resumir A paixão não vai resumir O amor que eu sempre sonhei E refleteis no seu olhar E me gostou e vos? Simão! Escrevi Uma caneta de paixão Com a caneta do amor Um sentimento de paixão Assim que eu canto Toda emoção Eu embrulhei o meu amor Pra revelar esse São João O amor que eu sempre sonhei Há muito tempo ex-rei Mas sempre eu irei te amar Virei pregui do seu olhar Ah, ah, ah Isso que é tradição Ah, ah, ah Virei pregui Escrevi A caneta de paixão Com a caneta do amor Bruno e Gabriela Paixão da nossa senhora E é assim Que eu canto Toda emoção Eu embrulhei o meu amor Pra revelar esse São João O amor que eu sempre sonhei Há muito tempo estarei Mas sempre eu irei Se amar Virei pregui do seu olhar Ah, ah, ah Virei pregui se vou te abraçar Bruno e Gabriela Ah, ah, ah Virei pregui Do seu olhar Simbora, meus meninos Eita, seu menino Simbora, seu mundo aqui E quadrilha boa é aquela que a gente A gente não querendo mais parar Quadrilha boa é o povo Eita, seu menino Eita, seu menino Isso, que é só, Jô? Estou memorando o casório da tradição E festa boa que a animação E vem Simbora Quadrilha boa é aquela que a gente cansa Alegre ver que a criança não querendo mais parar Quadrilha boa é o povo Toda a classe São moleira prévia Vem fazer a gente zoar E a meninada E só se vê eu desmontei Tudo quer enganar Quem tá feliz Prepara, para a mão, toca E os amigos se casar E fez a boa que a animação Quem tá memorando o casório da tradição E fez a boa que a animação Festa de novo na bodega da tradição Simbora, meu jonella Comemorando o casório da tradição E fez a boa que a animação Festa de novo na bodega da tradição E agora, a bodega da tradição se despede de mais do São João Seu Antônio, fecha essa bodega, vamos pra outro arraia E dois abandões em casa de nós A festa mais linda, visita emoção Mas chega a hora, temos que ir embora desse São João E corre, menino, que essa bodega já vai fechar É da tradição, vamos comprar, se tem outro lugar Corre, menino, que essa bodega já vai fechar É da tradição, vamos comprar, se tem outro lugar Em outro lugar A gente sorriu, a gente cantou As bodega sempre em grato inteiro Em nossa memória, sei que vão ficar Essa tradição E corre, menino, que essa bodega já vai fechar É da tradição E corre, menino, que essa bodega já vai fechar É da tradição, vamos comprar, se tem outro lugar Valeu, gente! Tem outro arraia